Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, amanhã é no dia 19 de janeiro, 19 de janeiro, quinta-feira. Gente, eu creio que isso aí é do conhecimento de vocês, né? Também das pessoas que acompanham o nosso trabalho, é que o Herbert Wellington Custódio, conhecido como poeta, por um sinal bastante conhecido aqui na cidade, ele foi vítima do acidente, né? Você já sabe que a gente publicou aqui, e sempre publica informações acerca do estado de saúde dele, mas ontem nós recebemos essa postagem, e nós compartilhamos, e colocamos aqui no portal, o meu Igor Ivan, onde a família pede que as pessoas doem sangue para ele mesmo. Herbert Wellington Custódio, o poeta foi vítima de atropelamento, e desde então encontra-se em estado sonolento, internado no HRTN, e agora necessita de bolsas de sangue devido a uma forte anemia. Pedimos que puder doar, dirigisse ao hemocentro, e dê o nome dele, né? Pode ser qualquer fator RH, mas de preferência o O positivo, que é o dele. Olha, o tipo sanguíneo dele é o O positivo, mas não deixe de doar, porque o seu tipo seja outro. Certo? Além de avisar aqui no comunicado, a gente sabe também que existe a permuta do sangue. Além disso, vai estar sempre salvando a vida, porque o hemocentro, a gente sempre faz matérias aqui, eles sempre estão prestando de sangue, e vez por outra, aparecem famílias, como estamos vendo aqui o caso do poeta, que fazem campanhas assim, mas todos os dias, o dia todo, existem pessoas prestando de sangue, e a maioria, a família, não tem, não digo nem essa iniciativa, né, mas, às vezes, não tem nem família, pessoas na família que possam fazer esse tipo de trabalho, pedir sangue, entendeu? E, quando acontece campanha assim, é bom que as pessoas se engajem, porque o sangue, o que não servir para o poeta, vai servir para outra pessoa, e vai estar salvando vida. Então, você que acompanha nosso trabalho, essa manhãzinha chuvosa, manhã tranquila, daqui a pouco, o pessoal do Hemocentro já vai estar, de prontidão, esperando você, para a sua doação, tá bom? Então, vamos salvar, aí, a vida do poeta, que está, desde o dia 27 de novembro, internado lá no Tibera Nunes, depois de ter sido vítima de um acidente. Podemos usar esse espaço, apenas para esse pedido, e, que vocês atendam, e vá fazer doação de sangue, e está circulando, essa postagem. Então, você que tiver acesso a essa postagem, compartilha, vamos ajudar, tá bom, gente? Se você não puder doar por um motivo de saúde, compartilhe, avise aí para os amigos, coloca nos grupos, essa postagem, fala para as pessoas, tá bom? Vamos ajudar a salvar uma vida. Bom, gente, esse é o nosso recado de hoje, vamos encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre, 24 horas com você.